O Centro de Monitoramento e Operações da Cidade tem auxiliado a Defesa Civil a analisar as condições climáticas e a orientar a população em casos de emergência. Tem mais. Na central, os agentes têm acesso aos dados de 20 estações meteorológicas espalhadas pelo município, o que permite acionar o plano de contingência com ações de prevenção. É no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, em Macaé, que os agentes analisam as condições climáticas. Os operadores observam os quatro painéis, a tela de avisos e alertas, a que exibe as informações dos radares meteorológicos, o compilado das estações pluviométricas e o painel de controle. Esse conjunto de dados, acompanhado em tempo real, possibilita a identificação de mudanças climáticas na região. Aqui a gente recebe as informações, tanto oriundo de satélite, quanto de estações meteorológicas, através dos órgãos oficiais, públicos, e também a gente acaba analisando alguns órgãos privados, para poder fazer uma comparação desses dados que a gente recebe e repassar para a população uma informação mais precisa. A gente também acompanha essas movimentações na atmosfera, que tem grande potencial de chuvas intensas, que podem trazer algum perigo para o município. A gente tem um painel de controle também dessas ocorrências que são geradas através, se houver grande precipitação, geram bastante ocorrência. A gente tem um painel de controle também dessas ocorrências para que a gente possa trabalhar as prioridades de atendimento. As informações são obtidas a partir dos órgãos públicos especializados, como o Instituto Nacional de Meteorologia, a Marinha do Brasil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Os agentes ficam atentos para que, em casos de emergência, os alertas possam ser enviados a tempo às escolas, imprensa e associações de moradores. E a gente vai acompanhando também a movimentação nos radares para que a gente possa estartar, ou melhor, para que a gente possa colocar nos portais do município esses alertas, que geralmente a gente busca fazer com 24 horas. Nem sempre é possível, porque às vezes há uma mudança naquele sistema atmosférico e a gente tenta trabalhar ali para que, no mínimo, em duas horas, as pessoas possam receber uma informação mais precisa. Às vezes o sistema está formado, a atmosfera está muito pronta para acontecer, as grandes precipitações, e não acontece. Por isso que a gente busca ali, pelo menos duas horas, estar sempre acompanhando no tempo real, para que, se houver uma mudança nesse cenário, a gente possa também estar informando a população. A central é abastecida também por 20 estações meteorológicas espalhadas em pontos estratégicos da cidade, como na região serrana, área central e zona rural do município. Essas estações são capazes de identificar a umidade relativa do ar, a intensidade e direção do vento, o índice de chuva e a oscilação da temperatura. Os radares, como este, instalado no Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense, também fornecem informações. O conjunto de dados possibilita acionar o plano de contingência e dar início às medidas de prevenção. Quando a gente faz, por exemplo, uma análise com período maior, a gente pede para intensificar uma limpeza de canais, de bueiros, em regiões que são mais propícias a largamentos, inundações. Então, essa ferramenta que nós temos hoje, ela é uma ferramenta não da Defesa Civil, é uma ferramenta de governo, de gestão, que pode muito auxiliar a Prefeitura em todas as frentes. Pensar na prevenção, pensar na preparação de todos os órgãos envolvidos para essa contingência e pensar também na mitigação, que é diminuir os impactos que um potencial fenômeno pode trazer junto à população.